Mãe Dolorosa Que aflita chorais Repleta de angústias Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores A voz de Simeão No tempo escutais Cruelhos profecias Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores O céu manda um anjo Dizer que fujais Da fúria de Herodes Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores Voltando do templo Jesus não achais Que susto sofrestes Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores Que dor indizível Que dor indizível Quando o encontrais Com a cruz As costas Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores Mãe dos pecadores Quando contemplais Jesus expirando Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores No vosso regaço Seu corpo abre gás Com ele abraçada Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores Sem filho e tal filho Então suportais Cruel solidão Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores Mãe dos pecadores Mãe dos pecadores Amém Mãe dos pecadores Mãe dos pecadores Mãe dos pecadores